Scott Drown constrói mundos em miniatura dentro de antiguidades. Observe este McDonald's dentro de um telefone ou esta discoteca dentro de uma câmera. Você sabia que existe donuts quadrado ocupa o mesmo espaço que uma redonda, mas tem 27% a mais de massa. É assim que os assentos são inseridos nos veículos e estes braços robóticos fazem com que tudo seja mais rápido. O recorde mundial para o maior salto vertical realizado por um humano é de 119 centímetros. J-Lo quebrou este recorde com a ajuda da engenharia de ar comprimido. Chegou a 150 centímetros. Este homem estava patinando sobre os canais congelados de Amsterdã com traje de banho, quando de repente uma das calotas se rompeu e ele caiu na água. Ele foi resgatado logo em seguida por outra pessoa que o puxou com uma corda. Apesar destes acidentes parecerem graves, a verdade é que os patinadores profissionais gostam de aproveitar estas condições para promover estes pequenos espetáculos artísticos. Esta é a nova maneira de cortar os galhos das árvores que cresceram muito, representando um risco para os postes. Corte a laser. Essa é a diferença do tamanho entre duas tarântulas. Uma que come insetos e agolias que come pássaros. A companhia de automóveis Range Rover resolveu fazer uma demonstração de seus incríveis carros de uma forma bem especial. No intuito de deixar bem claro que sua linha é 4x4, eles filmaram um de seus autos percorrendo a toda velocidade sobre a montanha Tiamen na China. Além das suas íngremes, também escalou 999 degraus com uma inclinação de 45 graus. Claro que tiveram que contratar um piloto muito experiente para viver esta façanha de 22 minutos e 41 segundos. A Eritreia é o país com a idade mais avançada permitida para beber álcool e é preciso ter mais de 25 anos. Esta estátua é uma das mais estranhas do mundo e está na Universidade de Trobe, em Melbourne. Conheça agora o wakari branco, um primata com uma impressionante aparência. É uma espécie pequena, normalmente não trapaçam 60 centímetros. Sua cabeça é careca e avermelhada e é isso que torna esses macacos únicos no mundo. Eles formam grupos de até 100 indivíduos e habitam as copas das árvores dos pântanos amazônicos brasileiros, peruanos e colombianos. Infelizmente, é uma variedade que está na lista de animais em perigo de extinção. Você sabia que uma das primeiras versões do contrato para adquirir Leo Messi foi assinado em um guardanapo? Hoje está guardado no cofre no banco em Andorra. Esta é a Ilha das Galinhas, na Tailândia. Observe por alguns segundos para adivinhar o porquê desse nome. Paris é uma cidade muito linda, mas tem um lado muito assustador. Estamos falando das Catacumbas de Paris, um cemitério localizado nas antigas minas de calcário da cidade. É uma rede de túneis e salas subterrâneas. Lá arde mais de 6 milhões de esqueletos humanos. Durante o século 18 e 19, os cadáveres foram transferidos para este lugar de outro cemitério da cidade, normalmente escondidos durante as noites. Algumas décadas atrás, durante o torneio de golfe, foi permitido que as pessoas levassem as bolas. Bem, foi uma péssima ideia. Tudo foi um verdadeiro caos. Este é um produto raro, mas é muito prático. E é usado quando as portas dos banheiros públicos não têm fechadura. Isso que você vê é o lago mais ácido do mundo. É chamado de Kawaijeng, localizado numa cratera de um vulcão na Indonésia. Seus gases compostos de enxofre são altamente tóxicos e pestilentos. Então, jamais poderíamos aproveitar este lago. E se por acaso cairmos nestas águas, nossa pele queimaria em questão de segundos e levaria apenas 12 a 48 horas para que o lago corroesse completamente nosso corpo. Estas são algumas das incríveis animações mecânicas de Shikaku Gangô. Ele as fabrica com objetos que encontra em sua casa. Esta foi a única árvore de mais de 70 mil que sobreviveu ao tsunami do Japão em 2011. Infelizmente, o aumento do sal no chão fez ela ressecar, mas é preservada neste local como um símbolo de esperança. Existe uma ilha fantasma no Japão que se chama Hashima. Embora no passado tenha sido densamente polvoado, atualmente está desabitado. No entanto, um grupo de cientistas tem visitado frequentemente os prédios encontrados nela. Quando as pessoas saíram dessa ilha nos meados dos anos 70, não demorou muito para a natureza tomar conta do lugar. E agora, devido as características da cidade, é possível estudar a capacidade de conservação de construções de concreto armado. É assim como todos os menus das pizzarias deveriam ser. Observe o que acontece quando uma gota d'água atinge um mosquito durante o voo. Absolutamente nada. É que o exoesqueleto desses insetos é muito leve e permite absorver um impacto sem dano algum. Observe como este metrô passa por dentro de um prédio residencial. Pois é, se encontra na China e foi construído na montanha que circunda os blocos dos apartamentos. É que demolir e refazer toda a construção teria demorado muito e saído muito mais caro. É por isso que os engenheiros tiveram essa ideia um tanto excêntrica. Você sabia que um dos livros didáticos do Sri Lanka tem Jess Pinkman de Breaking Bad na capa? Provavelmente o designer gráfico nunca assistiu a série. No Japão existe um restaurante onde os garçons são pessoas com demência. Mesmo quando eles anotam seu pedido atrasado, geralmente esquecem ou confundem os pratos. A graça é que você nunca sabe o que vai chegar à sua mesa. Observe essa curiosa espécie de aranha que se parece mais com uma folha. Foi descoberta nas florestas tropicais do sudoeste da China. A cor do abdômen da fêmea é verde e marrom. Por isso podem se camuflar perfeitamente entre as folhagens. Os cientistas acreditam que é uma espécie da aranha-orbis que ainda não foi descrita. E não está claro do porquê ela desenvolveu essa aparência. Mas possivelmente para se esconder de predadores ou surpreender suas presas. Você já se perguntou por que o símbolo de Ligue Desliga tem essa forma? É uma combinação desses outros dois símbolos usados no passado. Todos os anos ao redor do mundo os hotéis jogam no lixo milhões de barras de sabonetes não utilizados ou com muito pouco uso. Felizmente, a maior parte deles é reciclada. As camadas superficiais de cada sabonete são retiradas e depois são distribuídas para as comunidades carentes do mundo inteiro. Esta é a lesma ninja de Bornell. Essa espécie é hermafrodita e durante a reprodução atiram dardos em outro espécime para aumentar sua fertilidade e botar mais ovos. E é por isso que também é conhecida como lesma cupido. Bem, ela foi descoberta nas florestas montanhosas da Malásia, especificamente na selva de Gunung-Kinabalo, a quase dois mil metros acima do nível do mar. Para evitar que os homens façam xixi nas ruas, o governo de Ársterdã instalou centenas de mictórios públicos pela cidade. Bem, é algo estranho que eles não são vistos em muitos outros países. A Lagoa Sangrenta, no Japão, é um dos lugares mais interessantes que existem. Está localizada na cidade de Beppo e sua coloração vermelho intenso é devido a alta concentração de óxido de ferro em suas águas. Sua temperatura é bastante alta e varia de 50 a 90 graus Celsius. Por essas características, é proibido mergulhar neste pequeno lago. Os garçons deste restaurante na China usam patins. E se você acha que isso é algo perigoso, você acertou! Todo santo dia acontece um acidente! E isso é tudo por hoje! Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia! Se você gostou deste vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando o seu comentário. Até a próxima!